Fala galera do canal, me chamo Julián e no vídeo de hoje veremos brasileiros sendo vítimas de ataques em Portugal. Mas já deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Os crimes de ódio e denúncias de discriminação estão a crescer em Portugal, batendo recordes de pedidos de ajuda. Entre as vítimas, os brasileiros são os que relatam mais situações de discriminação. O ódio começa nas redes sociais e rasta-se para a via pública. Volta para a tua terra, macaco ou favolado são alguns dos comentários que os imigrantes ouvem, principalmente os de nacionalidade brasileira. Segundo a gestora de rede de apoio da APAV e em declarações ao Jornal de Notícias, os brasileiros são os mais discriminados, com mais situações reportadas. As queixas crescem cada vez mais e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género nunca registrou tantas denúncias como nos últimos dois anos. Já a APAV bateu recordes de pedido de apoio relacionados com a discriminação, incitamento ao ódio e à violência. Entre 2019 e 2020, os números dispararam, passando de 17 denúncias para 241. Olhando para os números, no ano passado, o Ministério Público instaurou 262 inquéritos por crimes de ódio. As autoridades afirmam que este crime cresceu 38%, com 347 delitos. Números alarmantes, entre os quais a Associação SOS Racismo destaca a subida do número de mortes. A nacionalidade está na base da discriminação, seguindo-se a cor da pele. Em 2023, a APAV registrou 13 contraordenações relacionadas com a discriminação e 11 crimes raciais. A maioria das caixas deve-se ao impedimento da fruição de serviços, acessos a empregos, cuidados de saúde, discriminação no exercício das funções ou a recusa de venda e arrendamento de imóveis. Muitos casos não se limitam apenas às denúncias. Este ano, alguns tornaram-se mediáticos. Recorde-se o caso do jogador do Famalicão, que foi alvo de insultos racistas. Não esquecendo também o homem cabo-verdiano, que acabou por morrer no faial, alegadamente agredido por motivos raciais. Injuries Roberto sustained after his attacker asked him where he was from. One man crossed the road with me and my brother and asked for my brother where you were from. And my brother answered, I'm from Brazil. The attack happened in Limerick City while the 33-year-old and his brother were returning home from work late at night. He opened his jacket and pushed one, I don't know exactly, but I think one bat, bat, like a baseball, and hit me very fast, hit me. I didn't have time for defence. Roberto was taken to hospital for his head injury, which required six stitches. He says he's now scared to continue living in Limerick. Roberto plans to return home to Brazil following this attack, but he says he's worried for the large Brazilian community in Limerick. All the time we have different attacks with immigrants, our countries, but I think the Brazilians have more. So everyone's more scared. Guardi say their investigations into the assault are ongoing. For Roberto, his time in Ireland is coming to an end, but this violent incident will leave a scar. Então, o vídeo não é pra falar que, ah, Portugal e Irlanda são países racistas e xenofóbicos. Não, mas existem racistas e xenofóbicos lá. Cara, é extremamente complicado porque você saber que uma pessoa tá sendo discriminada por ser brasileiro lá fora é um negócio assim que machuca mesmo aqui dentro e dá uma certa sensação de impotência. Cara, é triste. Triste de verdade. Pense aqui o que você achou sobre o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal pra ajudar na divulgação e valeu!